Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dona Boneca Crochê. E olha só, gente, que legal esse modelinho de vestido de Natal que eu separei pra vocês, gente. Olha que fofura! É um modelinho muito fácil, gente, de fazer, tá? Não tem dificuldade nenhuma, tá? Assim como todas as aulas aqui do canal, procuro fazer sempre tudo bem fácil pra vocês. E esse é um modelinho rápido também, gente, mesmo porque ele é feito com linha Anne. E essa semana eu vou estar trazendo pra vocês dois vestidos, tá? Só que desse mesmo modelo. Esse feito com linha Anne e depois um feito com linha fina. Tá certo, pessoal? Pra vocês que sempre perguntam, né? Ah, esse é feito com linha Anne, então posso fazer com linha fina? Bom, nesse caso vai dar porque, como eu disse pra vocês, nessa semana vai ter aula desse vestido hoje com linha Anne e depois com linha fina. Tá legal? Então, espero que vocês gostem, tá? Esse é um modelinho muito bonitinho. Vamos ver atrás, tá? Tem os botõezinhos aqui, tem essa sainha meio frufru, tem essa rosinha branca que eu adoro colocar aí nas roupinhas aqui nas roupinhas que eu faço, nos acessórios. E tem também uma coisa muito legal que eu fiz. Eu fiz esse chapéuzinho aqui, tá? Que também é uma aula aqui do canal. E por falar nisso, eu vou deixar a aula desse chapéu, tá? Vou deixar o link da aula desse chapéu aqui na descrição desse vídeo pra vocês, tá? Porque fica uma fofura, como vocês devem ter visto aí na capinha desse vídeo. Olha só, gente, que mimo que fica. Olha só que coisa fofa, gente. Então, vale muito a pena fazer. Façam esse vestido, tá muito fácil. Vocês que adoram linha Anne, oportunidade pra vocês estarem fazendo aí no Natal. E façam também esse chapéuzinho, porque ele é tudo de bom. Tá certo? Então, agora sim, vamos já para o material. Gente, eu escolhi essa linha Anne, azul royal, maravilhosa, porque também é uma cor que dá pra usar aí no Natal, hein? Não é só vermelho, não. Então, olha esse azul, gente, maravilhoso. É esse que eu vou utilizar. O tex da Anne, vamos lá. É o tex 295, tá? Essa cor azul royal é a cor 2314, certo? Anotei aqui com letras grandes porque eu não enxergo muito bem. Então, e a agulha, gente, de 2 milímetros, tá certo? Que é a agulha que eu utilizo para todos os trabalhos com linha Anne aqui do canal. Agora sim, podemos começar. Vamos começar pela cintura fazendo 26 correntinhas. Agora, vamos fazer duas carreiras com 26 pontos altos cada uma. Então, segurando essas três correntinhas, assim como vocês estão vendo, a gente vai fazer mais três correntinhas para o primeiro ponto alto. Vamos fazer o segundo ponto alto nessa correntinha aqui que eu estou segurando, que é a terceira. Tá? E nessa primeira carreira já temos os dois primeiros pontos altos. Daí, depois é só continuar. E depois fazer aí a segunda carreira. Agora, vamos fazer uma carreira de aumentos. Então, vamos virar. Aqui no início, vamos fazer... Uma, duas, três correntinhas para o primeiro ponto alto. Então, vamos contar. Já temos um... Dois... Três pontos altos e vamos fazer um aumento. Novamente. Um... Dois... Três pontos altos e vamos fazer mais um aumento. Um aumento e a gente vai fazendo assim nessa carreira, um aumento a cada três pontos altos, até termos um total de 34 pontos altos no final. Terminada a carreira de aumentos, a gente vai virar e vamos fazer mais uma carreira com 34 pontos altos. Ou seja, ponto sobre ponto. Vamos começar com as três correntinhas para o primeiro ponto alto. E daí, é só continuar. Ficou assim, tá? Já cortei aqui a linha, tá certo? E no final do vestido, a gente vai fazer o busto, tá certo? Tá bom? Agora, a gente vai fazer a saia. Então, terminou aqui, cortou a linha. É só virar assim, amarrar a linha aqui nesse primeiro pontinho, porque aqui na cintura a gente vai fazer agora uma carreirinha com 26 pontos baixos. Então, uma correntinha para o primeiro ponto baixo e depois vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Porque aqui nós temos um total de 26 pontos. Vocês se lembram lá no início do vestido? Então. Prontinho. Agora, vamos virar e voltar a trabalhar em pontos altos. Vamos fazer aqui uma carreira de aumentos para o quadril. Então, começamos com as três correntinhas para o primeiro ponto alto e vamos contar. Um. Dois. Três pontos altos. E um aumento. Novamente. Um. Dois. Três pontos altos e mais um aumento. Tá? E nessa forma, a gente vai fazendo assim nessa carreira, um aumento a cada três pontos altos. Até termos o total de 34 pontos altos no final, assim como fizemos aqui em cima. Feita essa carreira de aumentos, a gente vai virar e vamos fazer mais uma carreira com 34 pontos altos. Ponto sobre ponto. Tá certo, pessoal? Então, bora lá. Depois dessa segunda carreira, vamos fechar o vestido. Dessa forma. E aqui, vamos fazer mais uma carreira com 34 pontos altos, só que fechada. Então, nesse pontinho aqui, a gente já começa fazendo as três correntinhas para o ponto alto. E vamos fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Exatamente. E agora, uma carreirinha com 34 pontos baixos. Exatamente isso. Uma correntinha para o primeiro ponto baixo. E depois, um ponto baixo para cada ponto de base. E aí, depois sim, que a gente fizer essa carreira, vamos fazer aquele frufru maravilhoso que vocês viram aí no início do vídeo. Estamos aqui no finalzinho da carreira, vamos fechar e imediatamente vamos começar o frufru que é feito com ponto V. Então, bora lá, pessoal. Já nesse primeiro pontinho, a gente vai começar fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas. E mais um ponto alto, garantindo o ponto V do início de todas as carreiras, que vai ser sempre assim. Certo? Depois, a gente passa para o pontinho do lado e vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto e já temos mais um ponto V. Próximo ponto novamente, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto e temos mais um ponto V. Ok? E a gente vai fazendo um pontinho V desse daqui em cada um desses pontinhos baixos que fizemos, gente. É isso que vai garantir o frufru da nossa sainha. Vejam só. Gente, olha só que legal essa carreirinha como ficou. Ficou, ficou bem babadada, tá? Mas é assim, é isso que vai garantir o frufru na nossa saia. Agora, vamos fechar essa primeira carreirinha, tá? Onde tem aqui as correntinhas do primeiro pontinho V. Fechou aqui, a gente vai fazer o quê? Bom, precisamos aumentar essa saia. Essa saia aqui, pessoal, vocês podem estar fazendo cinco ou seis carreiras de pontinho V, tá? Para essa parte da saia que faz o frufru, tá certo? No vestido vermelho, eu fiz um total de cinco carreiras. Então, vou fazer a mesma coisa aqui. Como já temos uma carreira, eu vou fazer mais quatro para totalizar cinco. Então, como que eu vou fazer as próximas carreiras? Bom, fechei aqui, certo? Eu vou entrar dentro do primeiro Vzinho com ponto baixíssimo e vou repetir todo esse processo. Uma, duas, três, quatro correntinhas e mais um ponto alto para o primeiro Vzinho. E vamos trabalhando ponto V sobre ponto V, tá? E nessa segunda carreira, gente, a gente precisa prestar atenção onde estão os pontinhos V, certo? A gente precisa fazer com atenção, tá? A gente vai puxando, vai abrindo assim um pouquinho. Só para a gente ter noção que essa carreira, ela realmente fica assim. Fica embabadada, fica apertada. Então, não tem jeito, tá? Então, eu vou terminar aqui. Quando estiver pronto, eu volto para mostrar para vocês. Última carreirinha. Estamos aqui na quinta já. Vou fechar aqui com vocês. E vamos ver como está ficando. Daí, eu vou pegar o vestido aqui pela cintura. E vou puxando assim para ir tomando forma, tomando jeito, pessoal. E olha que legal. Olha esse frufruzinho dessa saia. Que bacana, gente. Dá para fazer assim também, tá? Do jeito que vocês quiserem. Olha que coisa linda, que coisa fofa, gente. E agora, a gente vai fazer um pequeno acabamento, tá? Que vocês podem, se vocês quiserem, fazer com linha branca, tá? Por causa do Natal. Só que eu vou continuar com a linha azul mesmo. Então, vamos lá. A gente fechou aqui. Eu vou fazer uma correntinha. Dentro do V, eu vou fazer dois pontos médios. E vou entrar no próximo V e fechar com um ponto baixíssimo. Esse vai ser o biquinho. Super simples, super fácil, sem mistério nenhum. Novamente, uma correntinha. Um ponto médio. Dois pontos médios. Fecha no próximo leque com um ponto baixíssimo. E esse é o nosso acabamento. Dá para fazer da cor do vestido. Dá para fazer em branco. Dá para fazer em outra cor também. Vocês decidem. Fizemos a saia. Tá prontinha. Com o acabamento. E agora, a gente vem para a parte de cima. Para fazer o busto. E depois, o acabamento. Certo? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Aqui em cima, a gente vai pular dez pontos. E no décimo primeiro pontinho, a gente vai colocar a nossa linha, tá? Para a gente fazer aqui a primeira carreira do busto. Vamos fazer, então. Uma correntinha para o ponto baixo. Depois, um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. Depois, um ponto médio. Certo, né? E um pontinho baixo. Temos aí o primeiro busto. Vamos fazer um ponto baixíssimo, que vai ser exatamente o meio. E agora, vamos fazer o outro busto exatamente igual. Um ponto baixo. Um ponto médio. Um, dois, três, quatro pontos altos. E um ponto baixo no final. Tá? E essa primeira carreirinha já tá pronta. Daí, é só a gente cortar o fiozinho para arrematar depois na segunda carreira. Vamos ver. Gente, para fazer a segunda carreira, eu vou começar já pelo acabamento das costas, com esse fiozinho aqui, que eu vou pegar e vou dar um nó com a minha linha. Tá? Super simples. Vou começar aqui. Então, já entro aqui no primeiro pontinho, trago a linha para frente, e esses fiozinhos eu vou arrematando por dentro do crochê. Nesse lado, eu vou trabalhar com pontos médios. Então, vou fazer duas correntinhas para o primeiro ponto médio. E depois, eu vou entrar em cada um desses pontos altos, tá? E dentro deles, eu vou fazer dois pontos médios. Dessa forma aqui, ó. Ponto alto. Vou fazer um, dois pontos médios. E vou sempre puxando esses fiozinhos. Daí, no próximo, a mesma coisa. Um, dois pontos médios. E assim por diante, gente, tá? Até chegar ali na cintura. Ficou assim. E eu cheguei exatamente aqui onde tem aquela carreira de pontos baixos da cintura. Aqui, eu vou entrar e fazer um ponto médio também. Agora, temos aqui duas carreirinhas de pontos altos da saia. Dentro de cada uma delas, dentro de cada um desses pontos altos laterais. Quer dizer, eu vou fazer agora dois pontos baixos. Assim. Desse jeito. E agora, a gente vem aqui para o meio do vestido. Vamos fazer um ponto baixíssimo pra gente passar para o lado de cá. No lado de cá, a gente vai trabalhar só com pontos baixos. Então, vamos entrar no ponto alto. E fazer dois pontos baixos. No próximo também. Aí, tem aquela carreirinha de pontos baixos da cintura. Ali, eu também vou fazer um pontinho baixo. E depois, eu tenho esses pontos altos laterais aqui. E em cada um deles, eu vou fazer o quê? Dois pontos baixos. Exatamente isso. Vou fazer apenas um aqui. E vai ficar assim. E vai ficar assim. Ficou assim. Estamos aqui no último pontinho alto. E fizemos aqui os dois pontinhos baixos. Certo? Agora, a gente vai fazer o acabamento dessa parte aqui. Então, aqui. Eu já faço uma correntinha para o primeiro ponto baixo. Depois, eu venho para o pontinho seguinte e continuo com os pontos baixos que eu preciso ter aqui antes de chegar no busto. Então, vamos lá. Super simples, né, pessoal? Não tem dificuldade nenhuma. Bom, chegamos aqui. Agora sim, vamos fazer com muita atenção a segunda carreira do busto. Então, eu vou entrar aqui no primeiro pontinho. Eu vou fazer... Gente, é um pouquinho chato, mas vamos lá. Um ponto baixo. Depois. Um. Dois. Três pontos altos. Depois. Um ponto médio. Depois. Um ponto baixo. E agora, vamos fazer o meio com... Um. Dois. E três pontos baixíssimos. Baixíssimos. E depois. Um ponto baixo. Um ponto médio. Um. Dois. Três pontos altos. E o pontinho baixo. Um ponto baixo. Para terminar essa segunda carreira do busto. E olha só, gente. Que legal que ficou. Tá? Essa carreira. Vocês tem que prestar bem atenção, tá, gente? Para fazer os pontos. Exatamente um em cima do outro. Tá bom? E agora, a gente vai vir para esse lado aqui. Para fazer os pontos baixos. Tá? Enquanto isso, eu vou arrematando esse fiozinho por dentro. Tá? Vou fazer aqui. Quando chegar aqui. A gente vai fechar. Vou fechar da forma mais simples possível. Vou entrar aqui. Com um pontinho baixo. E depois aqui. Exatamente aqui. Mais um pontinho baixo. Tá fechado. Tá legal. Podemos cortar a linha. E rematar. Por dentro do crochê. E o nosso vestido já está pronto. O acabamento ficou assim. Vejam aqui o busto. Que coisa linda. A cintura bem marcada. Que é uma característica dos meus vestidos aqui do canal. E essa saia maravilhosa. E agora, gente. As decorações. Bom. Aqui na frente. Eu coloquei essa rosinha aqui. É uma aula que a gente tem aqui no canal. Já fiz essa aula. Dessa rosinha para vocês. É muito fácil. Vou deixar o link dessa aula aqui também. Na descrição desse vídeo para vocês. Mas vocês podem colocar lá sim. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Tá certo? É uma rosinha feita de crochê. Também com linha Anne. Que não sai. Ela fica bem firme. E fica bem bonito. E atrás. Vamos ver os botões. Bom. Os botões. Eu coloquei nesse lado aqui. Onde fizemos a pala. Com os pontos médios. Coloquei um botão bem nessa carreirinha da cintura. Tá? E coloquei o outro botão na altura dessa última carreira aqui. Então, temos dois botões aqui. Nessa parte de cima, gente. Vocês sabem que tem quatro carreiras, né? De pontos altos. Então, botei esse na altura dessa última aqui. E esse na altura da primeira. Feito isso, gente. É só passar pelo ponto alto desse lado de cá. E olha só como que fica, gente. Fica super firme. Tá? Coloquei botões perolados. Porque aqui estamos com falta de botões vermelhos, gente. E é isso aí. E o resultado da aula de hoje. É esse aqui, gente. Esse vestido de Natal. Azul royal maravilhoso. Que, inclusive. Combina muito com essa barbe. Essa barbe tem uma maquiagem azul maravilhosa. Coloquei até uns sapatinhos azuis aqui. Porque combina muito. E aqui, gente. Como eu falei com vocês. É... Dá pra colocar vários enfeites. Eu aqui coloquei aquele lacinho branco comum. Coloquei um paitezinho. Uma perolinha, tá, gente? Bem delicadinho. Tá? Pra vocês. E olha só como ficou. Esse resultado. Eu gostei muito. Tá? Espero que vocês tenham gostado também. Porque tá muito bonito. E tá fácil. E tá rápido. Tá? E vocês podem decorar do jeito que vocês quiserem. E é isso, pessoal. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. De mais essa aula. E façam esse vestido. Porque ele é muito facinho de fazer. Muito bonitinho. Façam também o chapéuzinho. Nesse caso, eu não fiz para o vestido azul. Mas depois eu vou fazer. E façam, gente. Porque olha que gracinha. Ele é muito bonito. Muito delicado. É feito com linha Anne também. E não se esqueçam que eu deixei aqui na descrição desse vídeo o link da aula do chapéu e o link da aula dessa rosinha aqui, caso vocês queiram fazer. Agora sim, eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigada por assistirem a mais esse vídeo. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. E até a nossa próxima aula desse mesmo vestido com linha fina. Um beijo no coração de cada um de vocês.